É boa tarde, amigos, boa tarde. Como eu sempre digo, não ia falar, não ia falar, mas não adianta. Tem coisas que eu leio, que me falam, que eu não consigo calar. Então, assim, me falaram de uma postagem aí, de um perfil aí, de uma pessoa aí, tanto no Instagram como no Facebook, falando a respeito da ação da Brigada Militar, que não faz ronda, que não faz isso, que não faz aquele outro. Pois bem, mais uma vez eu saio em defesa da Brigada Militar, porque não conhecem o trabalho que é realizado. E outra coisa, sim, a grande responsabilidade dos pais na educação dos filhos. No meu tempo, no tempo de guri, no tempo de solteiro, nós tínhamos também os nossos encontros, nós tínhamos também o nosso saudoso Ceva Salva, e todo mundo tinha, e todo mundo ia para a rua. Mas nós tínhamos responsabilidade, nós tínhamos uma educação a qual recebemos de casa. E, assim, falam que não é feita a ronda, a ronda é feita, sim. Só que o que acontece? Quando esses meninos aí, que vocês falam, que estão fazendo bagunça, que estão fazendo baderna, isso e aquilo, enxergam a viatura ligeirinho baixo, um volume, ou fogem, quando tem a placa, e se escondem. Aí, quando a Brigada Militar consegue prender, muitos se queixam. Ah, porque ela faz isso, não deixa a gente divertir, não deixa a gente se cuidar. E aí, inclusive, os pais se revoltam. Mas é assim, ó, a educação é uma coisa que vem de berço, tá? É bom denunciar e falar mal da Brigada Militar, falar mal da Polícia Civil, falar mal da PRF, tudo assim. Mas, de quem é a culpa? A culpa é de quem faz, a culpa é de quem não cumpre a lei. Então, assim, ó, não culpem Brigada Militar, não culpem Polícia Civil, não culpem PRF, não culpem PRF, culpem a educação que receberam de casa. Que, no momento que prenderem essa gurizada, vai vir represalhas para cima da Brigada Militar. A sociedade de Sarandi protege, eu venho denunciando há tempo já, o abuso em crianças. Venho falando aí de uma pessoa que abusa, que molestou crianças. Só que as três famílias não vieram. Porque tem medo da sociedade de Sarandi. Essas pessoas têm medo de se expor porque a sociedade de Sarandi protege o anjinho. A sociedade de Sarandi irá cair de pau na Brigada Militar, na Polícia Civil e isso e aquilo. Enquanto essa, como você diz, que fica por aí fazendo bagunça e fazendo coisarada, a hora que chegarem na frente dos pais vão dizer, não, eu não fiz, eu não fiz nada. A Brigada que abusou, a Polícia Civil que abusou, a PRF que abusou, eu não fiz nada. Então, reclame, você que escreveu, reclame para os pais, põe essa indireta que você botou para os pais. E não culpe Brigada Militar, culpe a educação que veio de casa. Tchau, gente.